Cheguei mais uma vez. Eu e você, meu espelho, como sempre juntos, né? Cheguei bem alimentada de aplausos. R.I.E.F. R.I.E.F. De que planeta você veio? Eu descobri que cantava carregando água. Eu pegava a lata com água, botava na cabeça e, ao levar a cabeça, fazia um gemido, né? Lata d'água na cabeça É o estandarte que representa a minha arte Jogo de cena é a fome, negra sempre foi o meu nome Mas digo isso porque tenho samba pra me defender É o carnaval, ciência e filosofia Que domina o mundo inteiro Simplesmente em três dias Eu quero ver você mandar, neguinha Eu quero ver você mandar Eu quero ver você mandar, neguinha Meu nome é Elvis Jones Tchau 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 Tchau